Hoje é dia de conhecer a casa do pequeno príncipe em Taipava. Você sabia da existência dela? Eu vou mostrar um pouquinho dela para vocês hoje. Música O livro foi lançado em 1943 nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial pelo autor Antoine de Saint-Exupéry. E durante a visitação você vai ter a oportunidade de conhecer toda essa história até chegar ao livro. Então eu fiz um projeto que é o que eu vou apresentar a vocês, que é um projeto, vamos dizer assim, maior. Porque o livro Pequeno Príncipe, ele está contido numa história que eu vou contar. E por que o livro foi escrito. E eu vou ter que ir. E começa agora. Música E aí 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 Espero que vocês tenham curtido um pouco esse cantinho em memória do Pequeno Príncipe. Uma história tão linda. Então, ó, não esqueça. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Dá seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Música